Acompanharam Davi enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Vamos para o 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, duas vazias de couro, cheias de vinho e 5 ovelhas, preparadas 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos, prensados e os carregou no enchimento e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada...